Ô louco, cês viram ali? Placa de urso, velho. Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal. Link na descrição. E aí, galera ligada no mundo dos games. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo. Galera, estamos aqui de volta em Alaska Road Truckers. E bora continuar aqui pra mais um vídeo, galera. Cara, esse jogo tá sensacional, galera. Ainda nem lançou. Esse aqui é um beta preview, como cês tão vendo ali em cima. E tá sensacional o jogo, galera. A imersão que ele passa é muito da hora, tá? Estou aqui exatamente do ponto onde eu parei no último episódio, tá? No último vídeo. E bora tentar fazer mais uma entrega, galera. Mais uma viagem aí. Lembrando, galera, que esse jogo não é apenas um simulador de caminhoneiro, tá? É um jogo de sobrevivência. Você tem fome, você tem energia, você pode morrer no jogo, tá? Então, tem muito mais coisa do que só um simulador, beleza? É um simulador de caminhoneiro, que eu digo, né? Então, vamos ver aqui, galera, o que a gente faz. Lembrando, galera, se vocês curtiram o vídeo, já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. E não se esqueçam de comentar também, beleza? Vamos ver se a gente consegue falar com esse gerente aqui. E eu reputejo... Aí, caramba, minha reputação tá muito baixa. Can't get it. Ixi, mano, não consegui ler o resto. Deixa eu ver aqui, então. Se eu vim aqui no mapa e vim aqui em trabalhos. Se eu consigo pegar um outro trabalho aqui, ó. Tem esse aqui, lixo reciclagem. Tá, esse aqui é interessante, ó. Uh, 14 mil, rapaz. Eu vou pegar esse aqui, galera. Vamos lá? Marquei aqui? Vamos lá, galera. 14 mil é da hora, hein? Vamos embora. Vamos pegar aqui e vamos entrar no nosso caminhão. E vamos lá, galera. Vamos ligar ele aqui. Eu já vou ligar aqui a luz do painel. Já tá escurecendo e eu vou ligar também o farol, né? Bora lá, então, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele trabalho. Ver se a gente ganha esse dinheiro aí, né? Partiu, então, galera. Caraca, mano, esse jogo tá muito bom, velho. Nossa, mano. Parece que eu tô começando a ficar com fome. Depois eu tenho que dar uma olhada se tem alguma coisa pra comer aqui no caminhão. Tá vindo nenhum carro, então vamos embora. Opa, carrinho. Ainda não peguei muito bem o jeito ainda de virar com esse caminhão, tá, galera? Ele é muito pesado, cara. É bem da hora isso, mano. Eu falei muito no último vídeo, né? O caminhão é sempre pesado, sempre pesado. Mas é verdade, cara. Não tem como não falar, velho. Vamos lá? Opa, tem uma curvinha aqui. Uma coisa que eu passei pros devs, galera, que eu acho que seria interessante pra quem joga no teclado, assim como eu, é botar um atalho pra gente poder olhar pro lado, né? Sem precisar ficar usando o mouse. Eu acho que ficaria bem interessante. Eu dei essa dica pro dev, ele agradeceu pelo suporte e tudo mais. Passei alguns bugs que eu achei, afinal, é um beta, né, galera? É aquele bugzinho que vocês viram no último vídeo, que é o carro parar no meio da estrada e tudo mais, né? Mas de resto tá muito da hora o jogo, galera. Aê, garoto! Tamo chegando aqui, galera. Estradinha de terra, mano. Que massa! Tomar cuidado. Uma curva bem fechada aqui, ó. Eita, que curvinha fechada, velho. Tomar cuidado aqui, né? Ixi, mano. Vou ficar aqui mesmo, galera? Deixa eu desligar o caminhão. Tem trabalho pra nós aí? É uma mulher. E aí? Tá, essa aqui, ó. Ah, essa aqui, ó. Carne. Quantos quilômetros? Não dá um mouse, mano. Sete horas. Deixa eu ver aqui. Ah, 865 milhas. Vambora, galera. Aê, garoto. Ah, aquela ali, ó. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar a carga aqui, galera. Deixa eu ver aqui, peraí. Beleza. Vamos botar aqui. Será que eu danifiquei? Ixi, mas danifiquei a carga já, galera. Vou ter um... Uma multinha aí, por ter danificado a carga, mano. Que beleza, hein. Mas tudo bem. Vamos embora. Beleza. Vamos embora, galera. Vamos embora. O que que você registra aqui, galera? Ah, eu posso salvar, mas eu não vou salvar agora, não, galera. Vamos embora. 96%, galera. Putz. Tomar cuidado aqui, vou abrir bem. Caraca, o caminho tá balançando horrores, véi. Vocês viram isso? O caminho tá balançando demais, galera. Por causa da carga. Eita, poxa. Ah, esse é o negócio quebra-mola que tem ali, né? Maluco do céu. Vamos tomar cuidado aqui, galera. Bora. Bora. Vai, caminhão. Tá poxa. Haha. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. Nem liguei a luz do painel, galera. Eu tenho que ligar aqui. Pera aí. Vou pegar uma reta aqui. Aí, agora sim. Eita, caraca. Caraca, vocês viram isso? O caminhão deu uma dançada agora aqui, bicho. Olha a bateria ali no canto, galera. A bateria tá indo pra vala. Putz. Tem que passar em algum lugar pra comprar a bateria. É aqui, é aqui. Putz, já pintei entrada. Será que consigo entrar aqui ainda? Consegui. Beleza? Eu já vou parar aqui. Eu não vou parar ali no tanque. De combustível. Vou parar aqui rapidinho. É rapidinho. Eu não vou abastecer, não. Eu já volto, mano. Só rapidão. Eu vou deixar o caminhão ligado, galera. Só vou pegar a bateria lá. Bora. Espero que tenha bateria aqui, né, mano? E aí, mano? Tem bateria aí, bicho? Ah, tem bateria. Dá uma bateria pra nós. Obrigado, viu? Me vê também aí, mas um shark pra nós aí. Um óleo de motor e um líquido de arrefecimento. Vou pegar um filtro de ar. Ah, não tem espaço. Beleza, vamos embora. Valeu, mano. Tamo junto, viu? Ah, galera. Vocês podem comprar aqui direto da estante também, tá? Da prateleira. Mas vamos embora que o caminhão tá ligado. Olha o tamanho da carga, bicho. Vamos embora. O que é que ela... Que mulher ali, sei lá. Vamos embora, galera. Vamos embora. Partiu, galera. Ah, é. Deixa eu marcar aqui de novo. Definindo a rota. Aí. Tá no carro, tá no carro. Tá caraca, mas é ruim ficar olhando no mouse, galera. Eu tô acostumado com o American Truck, que eu tenho uma tecla que eu aperto que ele olha pro lado. Aqui ainda não tem isso. Eu já falei pro dev, né? Mas tem que esperar eles colocarem. Então pra olhar no mouse é meio difícil, mano. Mas vamos que vamos. Bom, a gente já tem uma bateria de reserva. Caso pifar, a gente já tem outra, né? Vamos embora. Ah, não. Não tem um carro aqui, velho. Esses carros são muito molenga, bicho. É fora. Ô, louco. Vocês viram ali? Placa de urso, velho. Nossa, galera. Quase que eu sou... Nossa, velho. Caraca, quase que eu botei o caminhão, velho. Vai dar uma de louco, trouxa. Mano, eu não vou fazer mais isso, não, mano. Eu não vou querer passar os carros mais, não, velho. Meu amigo, velho. Nossa. Será que eu consigo parar aqui, mano? Eu não sei o botão que é o pisca-alerta, galera. Eu não consigo acender o pisca-alerta. Tem freio de mão aqui? Ligar diferencial. Não, não tem pisca-alerta. Mas vamos ver se a gente para aqui, galera. Não sei se tem ainda luz de alerta. Mas vamos parar aqui rapidão. Vamos trocar essa... Essa bateria. É, não tem a luz, ó. Luzes. Já tem luz aqui, ó. Mas só tem essa aqui. Beleza. Vamos desligar um pouco a luz. Vamos parar o caminhão aqui. É, mano. Tem que trocar a bateria antes que dê ruim, né, galera? Opa. Vamos cuidar. Que isso, carro? Tá doidão, né? Tô fora da pista, loucão. Olha lá. Aê. Que isso, mano? Olha aí. Nossa, velho. Caraca, mano. Tá aí o nosso caminhão. Mano, que bizarro, velho. Caixa de ferramenta. Não. Cadê? Onde é que era? Aqui, ó. Você precisa usar a bateria do caminhão. Para usar isso. Sim. Pronto. Aí, mudei a bateria, galera. Pronto. Tá aqui no meu inventário, será? Não, ele joga fora a bateria. Beleza. Vou comer um Shark aqui, só pra ficar de boa. Não encher nada de fora, mas tudo bem. Vamos embora daqui. Nossa, olha só. Falou, seus. É nóis, viu? Melhor trocar a bateria já, antes que dê problema, né, galera? Filha da... Não acredito nisso, mano. O cara parou na minha frente, galera. O caminhão não parou, velho. Levei multa. Sério, mano. É sério, velho. Deixou uma chamuscadinha e levei multa. Muita. Muita, galera. Vambora, né? Miserento. Ah, não. De novo, não. Filha. Ah, velho. Cara, não... Que isso, velho. Mano, no céu. Não deu tempo de parar de novo, bicho. Caraca, mano. Levar uma multa grande por causa disso, galera. Ah, galera. Eu saí de lá. Não tinha como. Eu bati no carro ali. Ele ficou parado. Não saía do lugar. Então, eu saí. Vamos embora. Mano, não deu tempo de brecar, não, mano. O caminhão tá muito pesado, bicho. Caraca, mano. Quase que até chegar lá não vai ter carga mais. Não vai ter mais carga, mano. Até chegar lá, tá ligado? Eu preciso comprar outra bateria, cara. Maluco. Eu acho que conforme a gente vai melhorando o caminhão depois, galera, a gente não precisa... A bateria também vai ficando melhor, né? Ih, tô com sono. Eita, poxa, galera. Vou começar a dormir, velho. Ferrou. Acho que eu vou dormir no posto de gasolina, mano. Não sei se eu conseguir chegar lá, né? Aí, chegamos aqui no posto. É posto aqui, não é? É posto de gasolina. Calma. Eu não vou abastecer o caminhão, galera. Eu vou parar em algum lugar. Calma, bicho. Vou parar em algum lugar aqui pra dormir, velho. Deixa eu parar em algum... Mano, onde é que eu vou parar aqui, velho? Será que dá pra me parar aqui, mano? Bom, vou parar aqui, galera. É isso que é da hora esse jogo, galera. Você pode parar em qualquer lugar pra dormir, velho. Beleza? Vou fazer o seguinte, galera. Antes de dormir, já vou... Vou vir aqui. Vou preparar um lanche aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra comer antes de dormir. Eu vou comer essa barra de chocolate aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um guisado. 50... Eu vou comer esse guisado, vai. Pronto. Agora a gente dorme. Vamos dormir, galera. 9 horas pra poder... Vamos dormir por 4 horas. Vamos lá. Caraca, galera. Que viagem tensa, bicho. Opa, acordamos. É, deu uma melhorada no sono aqui, galera. Vamos vir aqui pra cá. Ué. Como é que eu saio? Aqui. Opa. Não, poxa. Aí. Eu vou pegar e vou trocar... Vou trocar a bateria de novo, galera. Trocar não. Comprar a bateria, no caso, né? Cadê o posto, mano? Tá aqui. E aí, senhor? Tem bateria aí pra vender? Bateria, bateria. Ih, rapaz. Hum... Galera. Deu ruim. Não tem bateria. Ainda vai ter que arriscar. Vambora. Vamos lá. E aí, eu tava com a luz do panel acesa ainda por cima. Beleza, né, velho? Vambora, galera. Putz, vai dar errado isso aí, galera. Vai ficar no caminho. Vambora. É, galera. Os jogos... As distâncias são bem longas, tá, galera? O mapa é bem grande. Parece que não, mas é assim. Eu tô gravando aqui já faz mais de uma hora, tá? É bem grande o mapa, cara. Beleza, galera. Chegamos. Onde é que eu posso encostar aqui, velho? Ali, ó. Na direita. Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar pra encostar aqui, galera. Vamos lá. Devagarzinho aqui. Opa. Aê. Foi, galera. Show. Vamos apertar aqui o freio de mão. Desligar o caminhão. E meu... Eita, puxa. Desliga o farol aí. Ah, misera. Aí. Vamos tirar aqui o pezinho. Uma hora e 21 de vídeo, galera. Foi tensa essa viagem, mano. Caraca, bicho. Beleza. Vamos tirar aqui os cabos, né? Aqui. Deu 10% de dano, galera. Deu 10% de dano, galera. Vamos ver quanto é que eu vou pegar de multa, né? Vamos tirar aqui esse cabo. Bota ali. Show. Agora a gente desengata aqui. Da hora, galera. Vamos lá falar com o carinho aqui. Com o office. O gerente. E aí, mano? Trouxe a carga aqui. 2 mil de multa, velho. Mas tá bom. 14 mil. Ganhei aqui, ó. 14 mil e 667. Bônus desse acionamento. Ganhei 150. Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Sender database. Não sei o que que é isso. Mas tudo bem. Vamos finalizar aqui. Vamos segurar, né? Aí, galera. Show de bola. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder o conteúdo. Não se esqueçam de comentar também, beleza? Cara, o jogo tá sensacional. Eles têm que dar uma polida ainda, obviamente. Melhorar o FPS. A otimização e tudo mais. Colocar algumas coisinhas aí pra melhorar a jogabilidade. Mas o jogo tá sensacional, beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Falou.